O futuro do combate aéreo será definido pela tecnologia. Desenvolvimentos rápidos em tecnologia levam a novas oportunidades, mas também a novos desafios. Armamentos e radares de longo alcance, alvos de baixa assinatura, mais dados para serem analisados. Neste campo de batalha em rápida evolução e cada vez mais complexo, um caça precisa lidar com uma altíssima quantidade de dados em alta velocidade. As forças aéreas precisam estar constantemente um passo à frente em um conflito imprevisível e em transformação. O Gripen, o novo caça da Força Aérea Brasileira, possui todos os dados disponíveis em rede, usa sensores passivos para evitar ser detectado e está pronto para agir em ambientes de grande ameaça. No campo de batalha moderno, você é um alvo em potencial desde a decolagem. Por isso, é importante que dados relevantes e corretos estejam disponíveis para garantir a melhor consciência situacional. O Gripen avança silenciosamente, enquanto funde dados e todos os sensores em tempo real. Do céu ao solo e tudo o que está entre eles, obtemos o cenário completo em tempo real. Nós vemos o invisível. O Gripen permite que a inteligência de caças assuma um papel maior. Trabalhando em diversas áreas de forma autônoma, ele compartilha sugestões e informações relevantes no momento certo, permitindo que o piloto esteja no controle intuitivamente. Equipado com armamentos de longo alcance e os mais recentes sensores, a batalha pode ser travada a grandes distâncias sem que o inimigo perceba a sua presença até que seja tarde demais. Nosso avançado sistema de guerra eletrônica, semelhante a um escudo eletrônico, permite eliminar a capacidade do inimigo de operar de forma eficaz. Isso pode ser usado para ajudar a destruir forças inimigas ou reduzir a sua capacidade de reação. Ao usar interferência avançada, como mascaramentos, ruídos inteligentes e alvos falsos, temos a liberdade de ação em qualquer cenário. O Gripen supera qualquer ameaça, em qualquer lugar. Em cada missão, o Gripen acumula conhecimento. É o único caça que se adapta rapidamente ao desdobramento de eventos, mantendo-se atualizado e relevante ao longo do tempo. Baseado em uma arquitetura aviônica inteligente, que separa funções táticas das funções críticas de voo, o Gripen possibilita fácil atualização de algoritmos e sistemas, permitindo que seu caça faça adaptações mais rápidas e inteligentes, sem reduzir a alta disponibilidade da aeronave. Isso não só permitirá que o Gripen acompanhe a evolução, mas que a lidere. Gripen. Sempre à frente. Eu sou o capitão Gustavo, sou piloto do primeiro grupo de defesa aérea na base aérea de Anápolis, e fui um dos pilotos que pude realizar o curso operacional do Gripen na Suécia. Esse aqui é a versão NG, que futuramente vai estar equipando a nossa farceária brasileira. Com um aspecto geral da aeronave, nós temos aqui a manete de potência, junto com os vários interruptores, que juntamente com o MANCH, formam a tecnologia que nós conhecemos como ROTAS, Hands on Throttle and Stick. Esse sistema é importante, que permite ao piloto, praticamente sem tirar a mão da manete ou do MANCH, operar praticamente todos os sistemas mais importantes e relevantes da aeronave. Isso permite com que o piloto não tenha que tirar a mão dos comandos para efetuar manipulações. Aqui é o Left Hand Control Panel, que permite ao piloto a interação de dados, inserção de dados e comunicação com a aeronave. Temos o nosso Display Central, ou Wide Display, que permite o piloto selecionar quais telas ele vai querer visualizar, como por exemplo, tela de radar, tela de display tático, alguma imagem, fotografia, ou outro tipo de display que pode ser mostrado. Aqui é o conhecido como Upfront Control Panel, que permite ao piloto também, com o painel da esquerda, fazer a inserção de dados. E o Head Up Display, que possibilita aqui o piloto a visualização das informações essenciais para a manutenção do voo.